Esse plof plof me deixa maluca, puxar meu cabelo me chama de puta Ela viciou na pegada do maloca Ela viciou na pegada do maloca Tapa na bunda, puxar meu cabelo, é do plof que ela gosta Tapa na bunda, puxar meu cabelo, é do plof que ela gosta Então, vira de frente, então vira de corte Daria que ela goste, daria que ela goste Esse plof plof me deixa maluca, puxar meu cabelo me chama de puta Me deixa maluca Me deixa maluca Alô Beatriz Ela viciou na pegada do malandro Alvinha viciou na pegada do malandro Tapa na bunda, puxão do cabelo É do plof que ela gosta Tapa na bunda, puxão do cabelo Mete plof que ela gosta Então vira de frente Então vira de corte Tantaria que ela gosta Tantaria que ela gosta Esse plof, plof me deixa maluca Puxar meu cabelo, me chama Esse plof, plof me deixa maluca Puxar meu cabelo, me chama É pra tirar o pé Me deixa maluca Gatuda Me chama Puxa Puxa Termina a produção, vai! Rebresta, rebresta, chama, ama, gato, gato! Bota aí no paredão pra tu ver! Bora, cara da mídia, devindo gravações! Puxa esse pico, vai terminar a música, não é? Termina a música, mano! E lasca, mano!